Quando eu era mais jovem você fez falta, hein Pra te conquistar eu me joguei alto, hein Fiz família sem você, mas agora é com você Me arrependo se já confiei em alguém O meu sonho era te ter aqui Pra nunca ter sofrido o que eu sofri Agora que eu te tenho aqui Vou manter para ser assim Mas foda é confessar que você fez falta, hein Engraçado o senhor estar aqui Na mesa perto de mim No shopping me dizendo sim Samuel e Yasmin Tão felizes por você Dando o que eles querem ter Sem ter que ouvir o não no fim Lá no meu bairro Se é que vou dizer assim Quantas iguais a você Fez vários tão iguais a mim Pude te conquistar e assim pude perceber Que o que você faz por mim Não vale o que eu fiz por você Vi por você alguns amigos mudarem Nesse corre quanto deles morrerem Eu não te amo mas te quero, cê sabe Que te valorizo mais que eu cê vale Quando eu era mais jovem você fez falta, hein Pra te conquistar Eu me joguei alto, hein Fiz família sem você Mas agora com você Me arrependo se já confiei em alguém O meu sonho era te ter aqui Pra nunca ter sofrido O que eu sofri agora que eu te tenho aqui Vou manter para ser assim Mas foda é confessar que você fez falta, hein Eu esperava minha hora chegar Mas na verdade eu nem sabia se ela viria Se lá na frente de repente a gente ia se encontrar Saudade daquilo que eu nem conhecia Eu e a molecada da rua ouvindo racionais Naquele tempo nós nem se chamava de cria Lembra daquela Eu sempre quis ser o que chamava e distribuía Rapaziada se envolvia, era por tua causa Várias amizades acabaram, por tua causa Familiares não se falam, por tua causa Se dinheiro não é o mal do século, é uma das causas Crede em Deus e estarás seguro Crede nos profetas e prosperarei Então escolha qual lado do muro Filhos do dono de tudo e todos somos reis Quando eu era mais jovem você fez falta, hein Pra te conquistar eu me joguei alto, hein Fiz família sem você, mas agora com você Me arrependo se já confiei em alguém O meu sonho era te ter aqui Pra nunca ter sofrido o que eu sofri O que agora que eu te tenho é que eu vou manter para ser assim Mas foda é que eu vou pensar que você fez falta, hein Tu sabe, que fez a minha mãe chorar Tu sabe, que fez o meu bairro chorar Quantos você levantou, quantos você derrubou Essa conta não bate saudades E tu não admitir que errou Vou até meus seus trastes procuro para mudar Minha árvore genealógica Desplode cá, faz quem que vai me explicar Não tem você mais de sentir no meu DNA Quando não temos ref em casa Temos que buscar na rua Só não pode ser a minha que é isso já Sonhando com você a todo momento Eu não sou Neymar mais saudade do que nós não tivemos ainda Pra vi você voar, mas nunca cair na mão Eu me senti Caim, cê preferi outros irmãos Pra não te ver partir de clona em casa Um homem que copiava Mundo vulcão, nós lava Quando eu era mais jovem Você fez falta, hein Pra te conquistar eu me joguei alto, hein Fiz família sem você Mas agora com você Me arrependo se já confiei em alguém O meu sonho era te ter aqui Pra nunca quem sofre do que eu sofri O que agora que eu te tenho É que eu vou manter para ser assim Mas foda é começar que você fez falta, hein